Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo, eu vou abrir isso aqui outra hora, eu ganhei de uma amiga minha, ó, uma barrinha de tablete de chocolate ao leite da Cacau Show, ó. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês outros chocolates da Cacau Show, que eu ganhei dessa mesma amiga, e agora nessa Páscoa ela me deu esse tabletinho aqui, e me deu esse ovo de Páscoa aqui também, ó. Esse aqui também é da Cacau Show, ó. Tá, e daí eu vou abrir o ovo aqui com vocês, e outro dia eu vou abrir a barrinha, ó. Tá? Então, eu já abri aqui. Olha, e assim. Dentro ele vem esse potinho. Nossa, o cheirinho é muito bom. E aqui é normal a... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha. E ele vem com... Com umas bolinhas de chocolate, ó. Ele deu uma quebradinha ali, mas tá inteirinho ainda. Vou pegar um pedacinho aqui pra provar. Bem bom. Esse aqui é crocante, ovo de chocolate ao leite com flocos de arroz e castanha de caju. Caramelizada e flocos crocantes de... Dragiados com chocolate ao leite. Esse aqui, ó. Vou provar pra ver. Muito bom. Ele tem um, assim, um leve... Traz uma leve lembrança de um diamante negro. Bem gostoso. Ó. E dá pra ver aqui. Ele tem uns coisinhas ali da crocância dele, ó. Ó. Tá vendo? Muito bom. Tá bom? Eu vou comer aqui meu... Meu ovo. E depois, quando eu... Abrir a barrinha, essa aqui... Daí eu mostro pra vocês também como ela é. Tá? Me contem aí se vocês gostam do... Da Cacau Show. Eu nunca compro, né? Eu sempre ganho da minha amiga. Tá bom? Então, eu vou comer minha barrinha aqui. Depois, na hora que eu abrir... A outra... A outra abletinha ali... Eu mostro pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí